Por mais inteligentes que formos, sempre haverá algo a mais para saber. Mas o mais interessante mesmo é nos depararmos com curiosidades que às vezes nos parecem tão óbvias, só que nunca ocorreu antes de repararmos sobre aquilo. Por exemplo, temos oxigênio para poder respirar, mas como isso é possível? Por que os outros planetas não têm também? No vídeo de hoje, eu separei 10 curiosidades rápidas sobre o nosso globo azul chamado Planeta Terra. Se tiver alguma curiosidade que você ainda não conhecia, deixe um comentário dizendo qual delas e se souber alguma que eu não citei, comente também. Vamos às curiosidades. A Terra é o quinto maior planeta do Sistema Solar e o único a ter uma camada de gases na atmosfera, que garante condições para a existência de vida por aqui. Por esse motivo, o oxigênio não se dissipa no espaço. Cerca de 70% da superfície do planeta Terra é coberta por água, em estado líquido, elemento essencial para a existência de formas de vida. Se a Terra não girasse, não existiria vida. É que o lado do planeta que ficasse voltado para o Sol viraria um deserto muito quente, e o outro lado ficaria muito escuro e gelado. Nosso planeta leva 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol, período que corresponde a um ano do nosso calendário. A Terra não é exatamente redonda. A rotação e a gravidade causaram um leve achatamento. Essa forma é chamada geóide. Em sua viagem ao redor do Sol, o planeta Terra recebe grandes quantidades de lixo estrelar, desde pequenos asteroides até pó cósmico. Ao todo, a cada dia, cai em nosso planeta de 20 a 40 toneladas desse material. De acordo com uma estimativa separada pelas Nações Unidas, a população do planeta Terra ultrapassou 7,8 bilhões de pessoas em abril de 2021. A montanha mais alta do planeta é o Monte Everest, na cordilheira do Himalaia, com 8.850 metros. Se consideradas as partes submersas, o vencedor seria o vulcão Mauna Kea, no Havaí, que tem 10.314 metros no total. Os cientistas calculam que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A temperatura média da Terra fica em torno de 15 graus Celsius, graças aos gases da atmosfera, que refletem parte do calor do Sol. Se não fossem esses gases, nosso planeta seria um lugar muito gelado. E um bônus que separei para você. Sabia que dia 22 de abril, além do dia do descobrimento do Brasil, é o Dia Internacional da Terra, a data foi criada para nos lembrar da importância da preservação do meio ambiente. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, para que eles possam ficar ainda mais inteligentes, assim como você. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.